Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, segundo por aqui, e eu vou dar uma geral nessa casa. A casa tá assim, gente, de pernas pro ar, porque essa semana eu machuquei minhas costas e não fiz praticamente nada em casa. Então vocês imaginam aí uma semana praticamente da casa, assim, largada, né? Tá assim, de pernas pro ar real. Mas hoje, com dor ou sem dor, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, porque assim, não tá dando, né? Tá na hora de trocar a roupa de cama já, passar pelo menos uma vassoura nesse chão. E é isso, vou estrear também as roupas de cama que eu comprei na Shopee, que eu até mostrei pra vocês, as comprinhas que eu fiz. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui, ó, vai lá ver, tá bom? Tá tudo com o link de todos os itens que eu comprei. Deixei o link de tudo pra quem se interessar. Então é isso, bora começar a faxininha aqui por hoje. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a situação que tá esse quarto, gente. Os lençóis estão aqui porque eu já tirei a roupa de cama, coloquei já pra lavar, já tá batendo. Agora eu vou tirar o resto dessas coisas, passar um lisoforme. Olha isso, tá tudo espalhado. Ali na cabeceira da cama tá até a pomada que eu tô usando nas minhas costas, gente, porque, meu Deus, que dor absurda. E vocês não sabem que eu caí. Foi assim, um tombo muito besta e minhas costas tá doendo horrores. Tô fazendo fisioterapia e tudo. Sim, tô mostrando tudo lá no Instagram, tá? Aqui a mesa tá uma bagunça, o chão tá sujo, gente. É uma semana sem limpar essa casa, quase. Então, tá? Aí, ó, Deus dará. Vou começar a limpar aqui e vocês vão acompanhando tudo, beleza? Tchau, tchau, tchau. E aí, ó, Deus dará. Próximo dia 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 Próximo dia